Boa tarde, galera. Vamos falar em produto notável, tá? E uma coisa, eu não gosto de gravar muito a aula pela mesa digitalizadora. Eu não gosto muito. Eu gosto de gravar a aula no quadro, né? Uma hora ou outra eu resolvo exercício na mesa digitalizadora. Mas, devido a um probleminha, estou gravando por aqui, beleza? Então, o primeiro tópico que iremos abordar dentro de produto notável é o quadrado da soma de dois termos. Imagina o seguinte, ó. Imagina se você tivesse assim, ó. A mais B, ao quadrado, sabe? E eu não sei a regra, ó. Se tá ao quadrado, quer dizer que eu tenho A mais B, multiplica A mais B, beleza? Tá ao quadrado, ó. Pensando em potenciação, e agora eu vou aplicar distributivo, ó. A vezes A, ao quadrado. A vezes B, AB, mais B vezes A. AB ou BA, tá? Faz B vezes B, B ao quadrado. Então, eu vou somar termos semelhantes, ó. A ao quadrado, então, eu vou repetir aqui, ó. AB mais AB, 2AB. Mais B ao quadrado. A partir disso, olhando pra isso aqui, pra esse trinômio agora, né? Que eu tenho um trinômio, que é um trinômio ao quadrado perfeito, a gente já viu isso mais tarde, né? Eu tenho o seguinte, é... Quando eu tenho o quadrado da soma de dois termos, eu faço o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, beleza? Então, a partir disso, deixa eu só apagar aqui, né, você tem... Então, lembrando que você pode fazer dessa maneira, você não é obrigado a guardar a regrinha que tá ali, não. Você pode fazer assim, tá? A regrinha só faz você ir um pouquinho mais rápido. Então, olha só, se você tem a soma de dois termos ao quadrado, né, o quadrado da soma de dois termos, eu tenho que fazer o quadrado do primeiro termo mais dois vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, eu tenho x elevado ao quadrado, vai ficar com x ao quadrado. 2x multiplica x vezes y, vai ficar 2x, mais y elevado ao quadrado, vai ficar com y ao quadrado, beleza? Então, é isso aí que acontece. Essa é a regrinha, né, que ele fala que é igual, é, o quadrado da soma dos termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, eu coloquei aqui cinco exemplos básicos para a gente aprender a utilizar esta regra, nada te impede de colocar a mais x mais 3 que multiplica x mais 3 e aplicar esse distributivo. Aplicando a nossa regra, nós temos o seguinte, o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E aqui eu vou ter x elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado, 2 que multiplica x, 2x, 2x vezes 3, 6x, mais 3 elevado ao quadrado, moro, beleza? Moro. Então, agora vamos aqui para o nosso segundo exemplo, então, 4x mais 7 ao quadrado. Então, eu vou ter o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, eu vou ter, ó, 4 elevado ao quadrado, 16, x elevado ao quadrado, x, 2 vezes 4, 8, 8, 8, 2 vezes 4x, 8x, 8x vezes 7, 56x, mais 7 elevado ao quadrado, 49. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar aí. Então, de novo, a mesma regra, o quadrado do primeiro termo, a ideia desses exemplos é você fixar esse enunciado, ó. O quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tranquilo? Aí, aqui você vai ter ab elevado ao quadrado, vai ficar com a ao quadrado e ao quadrado, mais 2ab, 2ab vezes 1 terço, 2 terços de ab. Mais 1 terço elevado ao quadrado, eu tenho 1 ao quadrado, 1, 3 elevado ao quadrado, 9. Beleza? Então, tá aí. Vamos lá, vamos aqui para o próximo, ali. De novo, ó. O quadrado do primeiro termo, O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E aqui eu vou ter, ó, x elevado ao quadrado, x ao quadrado, sobre 2 elevado ao quadrado, 4. Beleza? Ó, o 2 está multiplicando x e por sua vez está dividindo esse 2, então eu posso cortar aqui. Vou ficar com x vezes y sobre 3, xy sobre 3, tá? x vezes y sobre 3, mais y sobre 3 elevado ao quadrado, y ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 9. Beleza? Então, com y ao quadrado, sobre 9. Fechamos aí a letra D. Agora, vamos para a letra E. Novamente, vou ter o quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, elevado ao quadrado, mais, aqui é mais, tá? Se você não está vendo, aqui é um mais, tá? Mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui você tem aquela regra de potência, potência de uma potência, 2 vezes 2, 4. Então, dx à quarta, mais, ó, pega primeiro, eu vou pegar o coeficiente numérico, 2 vezes 2, 4. x ao quadrado vezes x, igual a multiplicação de potência com a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 1, 3, x ao quadrado. E aqui eu tenho 2x ao quadrado, vou ter 2 ao quadrado, 4, x elevado ao quadrado, x ao quadrado. Beleza? Então, não esqueça, né? A soma do quadrado, a soma, é o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, né? O produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tranquilo? Vou fazer mais um ou dois exemplos de quadrado da soma e vou passar para o quadrado da diferença de dois termos. Vamos lá, galera. Vamos fazer mais dois exemplos aí. Envolvendo aí a soma do quadrado, né, de dois termos, né? E você é um trinômio ao quadrado perfeito. Determine o valor do produto 3x mais 2y ao quadrado, sabendo que 9x ao quadrado mais 4x ao quadrado é igual a 25, e x vezes y é igual a 2. Então, eu vou desenvolver aqui o produto notável, beleza? Vamos desenvolver ele aqui. Vou escrever ele aqui, vou reescrever aqui. 2x, 2x não, perdão, 3x, mais 2y ao quadrado. Aqui eu vou ter o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, beleza? Então, aqui eu estou ficando 3x mais 2y ao quadrado, igual a 3x ao quadrado, vai dar 9x ao quadrado, não é isso? 3 ao quadrado é 9, x elevado ao quadrado, x ao quadrado. Aqui eu vou multiplicar primeiro o coeficiente numérico. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, então 12, x vezes y, x, y, 12x, mais 2y ao quadrado, eu tenho 2 ao quadrado, 4, y ao quadrado, y ao quadrado, beleza? Então, nessa questão, é bom você escrever o seguinte. Colocar 5 ao quadrado, perto de 5 ao quadrado, para você perceber o detalhe. 9x ao quadrado, mais 4y ao quadrado, mais 12xy. Vou escrever aqui, beleza? Então, eu tenho aqui, 3x mais 2y ao quadrado, é igual, ó, deixa eu trocar aqui na caneta, isso aqui a questão de fornecer, isso aqui vale quanto, ó, 25, beleza? Então, eu tenho 25, mais 12, vezes, quanto vale x vezes y, isso aqui vale 2, isso aqui vale 25, né? Então, eu tenho 12 vezes 2, deixa eu voltar aqui com a caneta azul, Então, eu tenho aqui, 3x mais 2y ao quadrado, é igual, 25, mais 12, 24, 25, mais 24, 49, beleza? Então, x ao quadrado, mais y ao quadrado, é igual a 49, tranquilo? Então, que opção tem isso? Gabalito, letra B, beleza? Gabalito, letra B, Gabalito, processo. Então, olha só, o nosso exemplo 3, é, assim, ele cair muito em turmas de, em provas de Ipicar, colégio naval, mas nos últimos anos, na Avenida de Maria, ele começou a aparecer com isso aí. Então, tem aluno que tem dificuldade em resolver esse tipo de questão, mas se você observar, cara, você pode, tem aluno que gosta de guardar a fórmula pronta, vamos fazer sem essa tal fórmula pronta e vamos deixar a fórmula pronta ali registrada para quem gosta, você não é obrigado, você não bobou. Você pode fazer o seguinte, olha só, você pode usar o repulso, quadrada soma os dois termos, você pode fazer o seguinte, olha, xA mais 1 sobre A é igual a 7, é isso? Vamos elevar ambos os lados ao quadrado, vou elevar ambos os lados ao quadrado, tá? Sandra, por que você vai elevar ambos os lados ao quadrado? Porque é o A ao quadrado, viu? Essa foi a dica, se fosse A ao cubo, elevar ambos os lados ao cubo, enfim, é assim por diante, beleza? Eu vou ter quadrado do primeiro termo, vou ter A, ele é igual a quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, beleza? Isso é igual, quanto é 7 quadrado? 49, beleza? Então aqui eu tenho, quadrado do termo, A ao quadrado, mais, ó, eu tenho 2A vezes 1, 2A, dividido por A, posso colocar esse A com esse A e com 2, beleza? 1 elevado ao quadrado, 1, A elevado ao quadrado, A ao quadrado, tudo isso é igual a 49. Olha, eu quero, ó, A ao quadrado mais 1 sobre A ao quadrado, a questão me pediu isso, vou passar o 2 para o outro lado, diminuindo, 49 menos 2, logo eu tenho que A ao quadrado mais 1 sobre A ao quadrado é igual a 47, beleza? Igual a 47. Sandra, você falou que teria uma fórmula pronta, então eu vou dar uma nota aqui, nota. Então se você tivesse assim, por exemplo, é x mais 1 sobre x, igual a 4, e ele quer saber isso aqui na questão, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Então aqui você ia fazer o seguinte, eleva p ao quadrado a um dos lados, beleza? O que você ia ficar com x ao quadrado mais 2, que eu multiplico de x, vezes 1 sobre x, mais o segundo termo ao quadrado, um pouquinho direto, tá? 1 elevado ao quadrado, 1, x elevado ao quadrado, x ao quadrado, é igual a alfa ao quadrado. Então aqui eu tenho, posso cortar x, vou embora com x, fico com x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado, é igual a alfa ao quadrado, tá vendo esse 2 que está aqui somando, vai passar tudo, né? Ah, então eu percebi, Sandro, já aconteceu. Se eu tiver, se eu tiver x mais 1 sobre x, igual a alguém que eu chamei de alfa, né? Se eu tiver isso aqui na questão, se eu quiser x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, basta pegar esse alfa, ele é igual ao quadrado, menos 2, beleza? Então se aqui fosse menos, aqui é qualquer, mais, beleza? Tranquilo? Uma outra observação que eu quero fazer aqui é o seguinte, se você tivesse assim, por exemplo, ó, a mais b mais c ao quadrado, se você tivesse isso, né? Então você tem a soma de 3, né? A soma de 3 termos ao quadrado, a soma de 3 termos ao quadrado, você vai fazer o seguinte, você tem aqui, ó, o quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo, mais o quadrado do terceiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o terceiro, mais duas vezes o terceiro, o segundo vezes o terceiro, beleza? Tranquilo? Vamos supor que apareça aí uma prova, né? Eu vou ver se coloca uma de exercício ou algo assim para a gente praticar, beleza? Vamos lá, vamos falar agora em diferença de dois termos ao quadrado, vamos lá.